Olá, tudo bem? Você já pensou que coisas muito grandes começam bem pequenas e com a ajuda de muitas pessoas? Vamos ver um pouco da história dos missionários claretianos e vamos descobrir como isso é possível. Claré, agora já padre, percebe que precisa sonhar ainda mais. A pequena vila e a região da Cataluña se tornam pequenas para o grande sonho de Claré. Claré compreende que para alcançar o seu sonho de anunciar o evangelho para muitas pessoas, necessita da ajuda dos outros. Assim, convida cinco amigos para fundar uma congregação com a finalidade de evangelizar. No dia 16 de julho de 1849, na cidade de Vic, região de Barcelona, Espanha, Claré, com seus cinco amigos, funda a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, que depois seriam conhecidos como missionários claretianos. Vamos conhecer um pouco dos cinco amigos do padre Claré que o ajudaram a realizar o sonho de ter uma congregação missionária. Padre Estevam Sala tinha 37 anos. Acompanhou o padre Claré em suas missões e foi o primeiro a ser convidado a fundar a congregação. Foi escolhido pelo padre Claré por ser o primeiro responsável pela congregação. Contam que ele era um homem muito humilde, manso, zeloso, estudioso e talentoso pregador. Faleceu muito jovem, aos 45 anos. Padre Manuel Vilaró tinha 33 anos. Considerado uma pessoa gentil, alegre e modesta, foi o primeiro a acompanhar padre Claré em suas obras pastorais. Durante a fundação da congregação, chegou a questionar com bom humor o que poderiam fazer, já que eram jovens e poucos. Veja só, com a graça de Deus, aquele pequeno grupo deu origem a uma grande obra. E Padre Manuel Vilaró faleceu também muito jovem, aos 42 anos de idade. Padre Domingos Fábregas tinha 32 anos quando ajudou a fundar a congregação. Era bom pregador da palavra de Deus e muito inteligente, mas tímido e simples. Foi o responsável pela fundação de muitas comunidades igrejas claretianas na Espanha. Faleceu aos 78 anos de idade. Padre Jaime Cloté tinha 27 anos na fundação da congregação. Demonstrava sua vocação para a vida religiosa desde criança. Era considerado humilde, educado e de fácil convivência. Preocupado com as pessoas surdas, escreveu livros sobre a catequese para essas pessoas e conhecia a língua dos sinais. Acompanhou Padre Claret nos últimos dias de vida do fundador. Faleceu aos 76 anos de idade com fama de santo. Padre José Chifré estava com 32 anos quando participou da fundação da congregação. Tinha um estilo muito simples em seu modo de viver e era considerado inteligente, mas apresentava muitas iniciativas em favor da missão. Foi o responsável pela congregação no mundo com o maior tempo na função. Ficando à frente da congregação por 41 anos. Esteve presente, esteve responsável pelo envio de missionários para muitos lugares, inclusive a primeira comunidade na América, localizada no Chile. Chifré também foi responsável por enviar os claretianos aqui para o Brasil. O Padre Chifré pediu ao Padre Claret que escrevesse sua autobiografia, para que todos pudessem conhecer a vida de Claret. Esse texto é muito conhecido e divulgado até hoje. Chifré faleceu com 82 anos.